O que é o secretário de obras? Fábio, gostaria de parabenizar a sua pessoa por estar entregando essa obra importante para Bom Jesus da Lapa, uma obra essa que dá início à regularização do nosso trânsito. Nosso trânsito realmente precisa estar organizando e essa rodoviária municipal já dá um pontapé inicial. E dizer que estamos aí para continuar o trabalho do nosso ex-prefeito. Como ele mesmo falava, nosso lema é trabalho, trabalho e trabalho. Um bom dia a todos e um abraço no coração de qualquer um todo. Obrigado. 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 Obrigado.